Oi gente tudo bem hoje eu só quero mostrar para vocês aqui uma mudança que eu vou fazer já comecei né porque vou mostrar para vocês aí as duas bacias de rosetas né que eu tirei aqui da Paraguaense e da Francesco Baldi então ficou só os caulezinhos aqui deve tá com algum problema essa terra ou tá muito feio isso aqui ó muito amontoado gente então eu vou retirar tudo isso daqui vou colocar os caules fora vou plantar outra planta aqui que eu vou mostrar para vocês já já esse vaso aqui ele é bem grande ele tem uns 50 70 cm esse aqui também é o mesmo tamanho de vaso olha o tamanho que tá gente a minha Jade são vários né mostrar aqui os caules para vocês olha olha a grossura desse caule gente tá muito grosso aquele caule e o outro lá também bem grande e eu vou eu vou plantar essas aqui que é a fantastic e aurícula e mais essas amarelinhas que estão aqui embaixo essas aqui ó eu vou plantar todas elas junto com as mudinhas que é essa não sei se tem mais dois caulezinhos de fantástica e mais duas cabecinhas aqui que eu já tirei dos caules todas essas eu vou plantar aqui nesse vaso tá que é o vaso grande e aqui eu tenho orelha de elefante né que é comum então vou plantar aqui e vou mostrando aí o que der para vocês tá bom ó gente então eu retirei tudo isso daqui ó é muita coisa da linha que é os caules as raízes todas aí deu uma limpada boa tirei toda a raiz aí ficou mais ou menos uns 10 cm de terra assim faltando né aí eu peguei terra e carvão só terra e carvão na proporção de 1 de carvão para 2 de terra e misturei e coloquei aqui então coloquei até bem em cima aqui ó então aqui eu vou plantar a fantástica e aurícula e isso daqui foi que eu fui limpando a terra e retirando gente tinha muita raiz com nematóide olha essas bolinhas aqui ó quando tiver essas bolinhas as raízes nas raízes é nematóide tá gente então eu já tratei nematóide mas eu vou dar um conselho para vocês ó esse daqui é um dos produtos que eu uso para nematóide esse é para o vermin tem outros nomes também mas ele é para o vermífugo é para animal tá gente e aí tu coloca aqui eu coloquei um pacote inteiro misturei na terra e depois coloquei mais meio pacote aqui ó onde eu fiz a misturinha da terra tá que é terra com carvão e eu tenho quase certeza que foi dessa terra aqui ó que eu comprei que veio nematóide tá gente mas essa terra aqui eu já peguei toda ela eu já apliquei produto nela antes da mistura já faz tempo já que eu apliquei produto então ela já tava tratada mas mesmo assim eu coloquei mais agora tá para ficar aqui nas plantas e o conselho que eu ia dar antes que eu esqueci de terminar de falar é o seguinte gente quando a gente coloca produto para nematóide as raízes continuam com as bolinhas tá elas continuam dessa forma aqui e isso daqui evita de sair novas raízes ó tá então se tu tem uma planta que tem nematóide a gente pode colocar só o produto e tratar mas o conselho que eu dou é corte as raízes fora porque até folhinha gente eu tava com umas folhas ali da glauca e começou a criar umas bolotas de nematóide na ponta da folha e não saiu raízes que eu fiz cortei essas bolotas e agora tá saindo raízes se der eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês também tá hoje ainda tirei mais duas bolinhas lá que tinha no cantinho e tá saindo raízes coisa mais linda vou mostrar depois para vocês aí a gente então por enquanto só tirei ali aqui já mexi toda a terra tratei tudo preenchi e agora eu vou pegar aqui ó gente vou até dar uma passada aqui para vocês mas aí depois eu dou um passeio aí para vocês verem como estão minhas suculentas tá então vou plantar essas aqui e aquelas lá e já volto ó gente coloquei as minhas maiores aqui da fantástica vou deixar assim vou colocar essas mudinhas dela ali e vou organizando aqui essas aurículas gente como elas estão grandes olha aqui eu comprei uma mudinha e por causa do nematoide eu tive que cortar ela e aí eu separei várias mudinhas porque eu fiquei com medo né de perder olha lá gente tem lá uma muda ali que não muda as grandes já olha só umas baita umas plantinhas já negócio não tem medo de separar aqui gente é cheio de muda tem várias mudas aqui também essa daqui eu vou separar as duas você para em duas né porque tem vários pontinhos que eu poderia tirar muda aqui mas eu não vou tirar porque eu não quero que elas fiquem grandes né mas essas que são muito grandes eu vou dividir em duas aquela ali essa daqui e essa aqui provavelmente e as outras eu vou plantar assim e depois eu vou o restante do espaço que sobrar eu vou colocar as amarelinhas ali essas amarelinhas né para ficar bem bonitinho coloquei aquelas ali então e vou plantar aqui as aurículas e já mostro para vocês olha só gente como ficou bonito aqui eu coloquei as duas pequenas lá atrás coloquei as duas aqui mais afastadinha aqui é um caulezinho que tem umas mudinhas olha que fofo gente plantei aqui do ladinho olha o caule aí conforme elas vão crescendo eu vou cortando e colocando por aqui aqui tem outro caulezinho tem uma mudinha bem pequenininha do lado e aqui as aurículas olha que lindo olha a floresta de aurícula gente que coisa linda eu tô apaixonada agora vou colocar as amarelinhas e aí a gente vê como é que vai ficar a gente como elas ficaram aí eu coloquei aqui as amarelinhas entre elas e aí depois ela vai crescer e vai espalhar e pelo vaso inteiro então ficou assim achei que ficou muito bonito olha olhando assim de lado agora vou dar uma passadinha aqui pelas minhas suculentas para mostrar para vocês como estão eu sei que faz tempo que eu não gravo mas eu não tenho tido muito tempo eu acho que já falei no outro vídeo aí que eu tive que diminuir um pouco minhas suculentas aqui só que acabou que elas cresceram muito então parece ainda que eu tenho muitas suculentas tenho né mesmo diminuindo como faz tempo que eu cortei elas que eu me desfez de muitas elas cresceram e já encheu tudo de novo então vou mostrar aqui pra vocês essa daqui é a Jade né aqui tá cortou a cara tem aqui o saco de lixo que eu acabei de dar uma limpada aqui na volta então ficou assim esse vaso esse aqui ainda vou mostrar pra vocês aí né vamos acompanhar como ele vai ficar futuramente aqui estão as minhas que são altinhas como elas são de se espalhar muito eu deixo em vasos menores tá pra manter elas pequenas eu acabei cortando esses dias porque estava um pouco grande aqui aí olha só gente eu cortei as pontas já nasceu um mundo ali essa daqui eu cortei também já nasceu as camudinhas aqui ó essa aqui também tem cheio de muda ali na volta e é assim né elas vem rapidinho principalmente quando a gente não quer aí elas vem que é uma beleza ai gente essa aqui tá coisa mais fofa né meu rabo de macaco tem dado bastante flor aqui tá secando uma flor seca já e ali olha os dedos gente ali é uma florzinha que vai nascer nasceu né só vai agora brotar aqui agora tem que organizar essas aqui que elas são nesse ponto aqui tá depois eu vou arrumar mas eu só vou dar uma passada pra mostrar pra vocês aqui tem esse vaso que eu adoro é o meu cabeção que a gente chama aqui tem essas plantinhas aqui é a frede eves que estava bem feinha tive que cortar todas elas replantar e agora tá uma olha gente elas cresceram muito teve uns cinco dias de chuva aí e elas crescem muito na chuva gente olha só tamanho da minha mão olha o tamanho que ela tá eu tenho uma bem grandona vou mostrar pra vocês aqui é dois caulezinhos que eu tenho da raindrops tá gente tem muitas mudinhas aqui aqui é a péres de larozai e ali é uma não é frede eves é a outra que eu já mostro pra vocês esse aqui é um vaso também que eu preciso cortar pra diminuir esses caules e dar uma organizada aqui tem dois tipos tem a kiwi e mais uma outra que é toda verde só a horte aparece o nome o meu tronco gente nesse ponto aqui ó as amarelinhas não estão ficando tá eu já plantei acho umas quatro vezes aqui não sei se é porque eu não olho aí elas não estão se dando bem aqui tá olha quinta vez a gente vou só colocar aqui ó para ver se ela nasce tá porque ela precisa acho que molhar um pouquinho pelo menos ela né bom aqui vai milky way essas outras aqui estão todas bem bonitas umas vão morrendo vou colocando outras outras vão crescendo aqui já tá que nem tem mais espaço e aqui mais outras essa daqui eu plantei hoje também que daí eu tirei lá do vazão e coloquei aqui só a francesco balde quero deixar um vaso cheio todas sem raiz tá gente todas cortadinhas que tava tudo com nematóide cortei coloquei uma terrinha aqui e plantei aqui nesse vaso vai ficar aqui nesse cantinho onde era as auriculas aqui tem o vazão aqui debaixo ó tá lotado né elas amam gente ficar assim amontoada sabe porque é que uma vai ajudando a outra se se ela tem uma verde achei que tava olha aqui eu vi que tava pretinho em cima mas na verdade ela tem a cor escura assim né elas adoram ficar assim apertadinhas porque aí uma vai ajudando a outra se tiver muito úmido elas são tantas que não deixa apodrecer sabe gente que elas vão sugando né tem muita raiz aqui então uma vai ajudando a outra a sugar a água então elas ficam muito bonitas assim todas juntas ó essa daqui nunca mais deu porque ele não é fungo mas é um outro negócio que dá nela essa aqui também tá bem bonita tem de tudo aqui tá gente eu só fui jogando de vez em quando eu vou colocando outras umas tão lindas olha minha raindrops olha que linda essa daqui é a que marca o meu canal né porque essa daqui eu fiquei com uma folhinha só chorei muito por causa dessa suculenta aqui e de uma folhinha veio duas mudinhas e dessas duas mudinhas já veio mais uma mudinha vou mostrar outra outra coisa pra vocês elas ainda tão um pouco sem cor né choveu demais babalô eu vou mostrar meus babalôs pra vocês que estão lindas essas aqui eu coloquei aqui no caetinho minhas letizias muitas muitas depois que sai o sol fica melhor pra ver querência já cortei tanto dessa querência tem aqui tem lá embaixo e tem aqui também ó ó gente vou mostrar aqui pela frente depois eu mostro o outro lado então vocês pausem o vídeo aí se vocês quiserem ver alguma essa daqui cresceu demais olha aqui o tamanho que tá pra minha mão essa cresceu muito muito tá linda vou mostrar aqui de longe olha essas são aqui né da descida da minha garagem agora vou mostrar aqui o outro lado olha como tá aqui a minha palmeira de madagascar gente vamos para nunca nunca de crescer olha muitas camadas ela é muito doida ela cresce demais muito muito olha aqui como tá grosso já esse caule bem grosso e olha aqui gente olha as babalôs que lindas lá tem aqui tem um vão que tá sem que eu acho que é muito vento daqui empurrou as folhinhas tá mas eu vou tirar algumas daqui ó tá cheio vou botar para lá mas ó eu quero fazer essa parte de abaixo sobre a lua então aqui colocinha até o outro lado né olha aqui já saindo para fora as croma é um pantanal de suculenta olha aqui gente eu não vou dizer o nome de cada uma porque eu nem lembro tudo mas eu tenho tudo anotado tenho fotos com os nomes tudo certinho tá aqui tá bem seco já vou dar uma cortada aqui assim ó porque a gente tem que tá sempre cortando sempre cuidando e aqui ó tá muito vazio ali e aqui já tá cheio isso aqui por enquanto eu vou deixar assim mas eu vou aí cortando né aqui essa aqui eu tenho desde o começo do meu cultivo e ela nunca crescia gente e agora de uma hora pra outra olha só olha o tamanho tá enorme lá tem outra essas aqui também essas aqui também nunca cresciam e agora tá bem bonitinhas aqui eu tenho uma peperulha tem mais uma muda ali pra baixo essas aqui a gente é a jade de prata e aqui gente ó muita gente me falou que ia morrer porque ela não dá certo do lado de fora de fora assim ao ar livre tá e ela tá aqui bem aqui não tá dando certo gente é aqui ó no vazinho no vazinho ela não tá indo pra frente vou mostrar aqui primeiro do chão pra vocês olha aqui gente meu pé de couve a minha ah esqueci o nome gente ai não lembro o nome dessa aqui mas tá linda né olha só que coisa mais linda aí tem ali um potinho das amarelinhas ali tem uma arvoretinha aqui mais umas são as duas aqui tem um vaso cheio acabei cortando essa laurense gente faz uns 10 dias porque eu não tinha mudinha dela e peguei fiz umas mudas por fora né plantei só olha ali gente tá cheio de mudinha aí cortei essa daqui também e aí tem essas outras aqui lá eu coloquei aquele rasteirinho que é roxinho no pé desse cacto aqui que eu achei ele era enorme eu cortei só um pedacinho daqui até aqui eu quebrei ele né e trouxe pra casa e olha o que ele já cresceu gente tudo isso aqui ele já cresceu uns 25 centímetros mais ou menos aqui tem mais algumas agora eu vou mostrar aqui na bancada como elas estão vou dar uma passadinha assim ó vocês pausem aí se quiserem dar uma olhada mais de pertinho tá esse aqui é um vaso bem grande que eu tenho de deixa eu ver o nome dela aqui fantastic fountain muitas gente acabou pegando né acabou tendo nematóide então tive que cortar elas começaram a diminuir por causa do nematóide e aí até a gente ver né o que que é por que que tá ficando feinha agora assim que elas vão ficando feinha eu já pego e já corto olha gente o jeito que tá essa aqui que linda a hindrops gente eu tenho umas quatro grande e essa aqui tá a coisa mais linda olha só aqui essa aqui também tá linda algumas eu perdi aqui eu tenho a hindrops a gente que agora que ela tá vindo ali umas caruncas tá bem lisinha aqui eu tenho outra que tá com as bolinhas bem bolinhas ó bem bonitinha todas são da mesma tá gente não tem mistura aqui é uma só que eu acabei fazendo várias mudas só que elas estão assim diferentes uma da outra então tem mais essas aqui essa daqui é outra gente que eu digo que é que marcou meu canal a Ronei Ronei Pink que ela que eu tinha só uma folhinha que eu vou nascendo duas mudinhas que foi essa aqui a outra que eu mostrei lá no vasão e de uma delas nasceu essa muda aqui que já tá bem grande olha que linda olha pra outra bancada gente essa daqui também era um sonho gente ter essa daqui tá é a Cotiledon Pendens e eu comprei uma vez e acabou morrendo daí comprei novamente porque eu queria muito uma dessa e ela veio que foi uma beleza agora onde eu enterrar um pedacinho gente nasce não sei porquê não sei porquê que a outra não veio né aqui gente ó já apliquei o óleo de ninho aqui nesse espaço porque as vezes quando dá isso aqui pode ser coxonilha tá essa daqui é uma que eu vou ter que replantar muitas aqui essa aqui ó gente tá linda olhando assim tá linda né mas ó muita raiz nos caules tá secando deve ter bichinho deve ter um monte de coisa ali eu tenho que replantar também olha lá ó mini Jade ó elas são pequenininhas ó minha outra Fred Eves enorme bem bonita essa aqui também tá dando um show olha a cor gente parece um neon linda linda eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho essas aqui estão meio sequinhas porque elas precisavam de mais água como eu quase não molho aí elas sofrem um pouquinho tá aquela lá também ó gente olha como ela tá seca lá atrás ela precisa um pouquinho mais de água e precisa replantar também tá aqui minhas lágrimas de rosa aqui eu preciso tirar esses pendão aqui aqui foram quatro mudinhas que eu fiz que vocês lembram né e estão bem grandes já dá até pra tirar dali essa aqui eu tive que replantar também que ela tava com o mesmo problema da Milky Way e eu replantei cortei e replantei e essa aqui gente durou anos pequenininha ela não crescia de jeito nenhum aí ela resolveu crescer quando ela cresceu pegou nematóide aí eu tive que cortar tudo e replantei aqui depois que eu replantei gente elas vieram que foi uma beleza aqui tem um monte né uma colônia ó de cupid aqui é o meu vasinho meu primeiro vaso né que eu fiz de Adria Babalu e aqui ó cheio de mudinhas elas são tão lindas gente daqui eu vou retirar acho que algumas pra colocar lá no outro vaso eu sempre eu sempre retiro as cabecinhas dali planto lá e ali nasce novamente tem mais outras matinho pra tirar olha só gente que coisa mais linda essa aqui eu tenho que aplicar produto ó gente pra sair porque ela sempre tá com essa ferrugem aqui essa daqui é uma cristata agora ela tá assim que não dá nem pra ver mas ela é uma cristata assim ó eu tenho que dar uma limpada por baixo nela mas vou esperar um tempo tem outras que estão na fila aí que estão piores né essa aqui é uma que tá bem feinha ali tem que replantar gente se vocês soubessem que essa essa rosa do deserto aqui já tem mais de 3 anos e ela tá desse tamanhinho mas ela é a coisa mais linda ó eu tenho vídeo aí salvando que eu tinha 4 né só tentando salvar elas todas estavam muito mal e eu consegui salvar e acabou sobrando só essa aqui eu salvei todas né a lava ele rosa invertida só essas folhinhas não sei se vocês lembram como ela estava bem bonita aqui eu tenho alguma sobre corimbosa e aqui gente minha goiabinha sempre virada numa goiaba porque ela nunca ficou uma roseta bonita tá sempre foi assim monstruosa a maioria das goiabinhas fica monstruosa mas a minha não tem eu posso cortar plantar posso plantar uma folhinha nasce monstruosa não nasce uma roseta bonitinha sabe ela fica muito bonita assim como ela tá né mas poderia ter uma rosetinha também dela uma hora eu vou comprar uma que seja roseta essa daqui gente é uma que eu quase perdi aí acabei encontrando uma pontinha assim bem sequinha fui plantando separei as folhinhas porque ela nasce bem fácil com folha e plantei olha aí tá cheio só tem que pegar sol né essa aqui tá bem amarelada está dando flor e tudo mais eu não gosto da cor dela assim amarela mas eu tenho que replantar também aqui aqui minha pere esdilarosa e acabei colocando ela tava com um pouquinho no meio aqui vazio e eu coloquei óleo de ninho não pode colocar quer dizer não pode não né gente pode mas vai perder a pruína tá olha como ela é chega a ser azulzinha ó e olha como ficou a pruína o óleo de ninho tira a pruína vou mostrar uma outra ali também que eu coloquei olha que linda aqui ó aqui dá pra ver bem a diferença essa aqui tá verdinha clarinha e essa aqui tá azulzinha essa aqui é bem pruinosa e eu coloquei óleo de ninho aqui e acaba caindo um monte de folhinha não sei se foi por causa do óleo de ninho mas já tava feinho meio tenho que replantar também essa aqui também é outra esqueci o nome dessa aqui gente esqueci o nome dela ela já deve ter engolido a placa dela mesmo mas quem conhece aí vai saber que ela é prolífica lembrei essa daqui gente é prolífica também eu vou ter que dar uma mexida nela replantar e essa aqui também quando eu fui replantar essa aqui olha aqui gente eu já cortei tantas vezes ela ela vem muito 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 gente e ó não tem raiz lá embaixo ela tá pegando lá no chão aí quanto mais corta mais vem eu acabei colocando tirando de um vaso e colocando dentro desse aqui ficou alto ficou bem feio ó vou retirar tudo replantar e aqui eu tenho mais algumas portulocânia aqui outras ali as que eu tenho um pouquinho mais de cuidado que eu tô fazendo umas mudas das que eu preciso né pra não perder aqui é meu matagal sempre colocando produto aqui né pra matar mosquinhas bichinhos qualquer coisa né mosquito tô sempre aplicando produto aqui gente porque senão junta muito mosquito então tem que tá sempre de olho aqui ó esse aqui tá amarelando essa aqui também é muito bonitinha olha como ela é as folhinhas mas preciso trocar de vaso tá cheio aqui nesse vaso mas aí cheio de mato né pinço e elas estão muitas e aí o vaso tá pequeno vou separar em dois vasos no sol ela fica com bolinhas e na sombra ela fica com a folha maior e sem bolinhas aqui tem mais essas aqui a gente fez essa mudança ainda tá meio ralo ali mas ali é pra crescer aquelas mais fininhas lá aqui já cresceu essas e as ráfias né precisam encher mais aqui as minhas pendentes que eu essa semana troquei a terra de todas tinha algumas com nematóide tem umas que estão bem bonitas ó replantei tudo mais aquela ali essa aqui ó replantei tudo e agora eu vou colocar no lugar delas que é aqui nessa prateleirinha meu marido fez aqui um um suportezinho né pra elas não caírem com vento e com peso ali cabe cinco vasos 21 bem certinho e daí eu coloquei elas todas no 21 ó pretinho mesmo porque como elas caem pra frente nem aparece os vasos e vou colocar no lugar essa semana bom gente por enquanto tá assim tá enquanto eu tô fazendo vídeos muito específicos porque o que eu tô mexendo é só no momento que eu consigo mexer rapidinho só as que estão mais necessitadas como eu falei pra vocês aqui pegou muito vento ó ela tá bem no meio aqui do do pátio né então o vento vem muito daqui e pega e queima muito ela vou tirar algumas folhas dela de baixo fechar as de cima ela tá cada dia mais linda amei essa planta essa aqui eu comprei lá na lojinha do vando e da fab cactos e suculentas vocês procuram aí eles tem canal no youtube e dão muitas dicas também se vocês quiserem assistir lá eles dão bastante dicas são muito queridos também são aqui do Rio Grande do Sul e eu comprei e veio essa daqui de brinde ó tá linda aqui mostrar pra vocês aqui por cima olha que lindo gente que agora eu olhei ali e me lembrei aqui por cima né a gente vê as camadas olha só gente e aí e aí e aí Bom gente, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa a minha falta aí no YouTube Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Tchau